Frank, e esse produto aqui na Máxima tem a pronta entrega, tem estoque, então para instalação, manutenção, assistência técnica autorizada, vem para a Máxima Eletros, que apresenta essa semana esse Cooktop Cristal 70cm da Frank, com acabamento em vidro preto, grade em ferro fundido, válvula de segurança, acendimento automático com 5 bocas de R$ 5.550, por R$ 4.750 em 4 parcelas sem juros de R$ 1.187, lembrando que a Máxima é Kitting System Dealer da Frank, pronta entrega, está esperando o que? Vem conhecer esse produto aqui na Máxima Eletros!